3, 2, 1, jogo na tela, Brasileirão CNC, Red Gerardus contra Team Zeus Vamos que vamos, temos Critias de Charizard, Joker com o seu Machamp, Perrote de Niteos E do outro lado, eu não consegui ver porque foi muito rápido Mas temos primeiro Klee aqui, temos um Slobro e uma Blitz do outro lado Enquanto isso, temos uma Elder Goise e uma Blitz do lado da Red Mas o Minoru vem chegando aqui, vai tentar garantir esse primeiro farm, consegue garantir no Slap O Shade, mas vai tomando bastante dano do adversário, consegue garantir uma sobrevida agora O Perrote vai indo pra cima do adversário, bastante dano, Deus ficou meio pra trás, consegue um Double Kill Já a equipe da Red Gerardus Enquanto isso, aqui no top, tem o Critias indo pra cima do adversário, já consegue encaixar um bom incendiar no adversário Vai garantir o Gilly, esse primeiro Corphish neutro Enquanto isso ali, voltando, temos o Joker, já fez a... já quase conseguiu o nível 5 dele Agora tem o Critias com o nível 5 dele já ali no top Ele vai fazendo essa rotação aqui, vai tentar garantir o nível 5 dele com essa rotação de Aldino De Eipon, desculpa, errei o nome do Pokémon Não conseguiu garantir porque o Critias foi troll ali Não deixou o Corphish pro seu companheiro de time Consegue agora garantir o nível 5 dele, mas tem muito dano vindo do time adversário Conseguiu bastante abelha as duas equipes Vamos ver como é que vai ficar Acaba com essa eliminação agora, mas tem o Dragon Dance do... do... do Kenai, o grande Kenai Vai descendo aqui no Rio, Critias Vai de conta com o Kenai, o grande Vai tomar agora o stun do adversário Mas acaba sendo eliminado o Kenai Vai ter rotação aqui no bot Tem baixa de pressão da equipe da Red Vai dando baixa de pressão no adversário, consegue a eliminação agora A Alde gos do Minoru Vai tentando pontuar aqui muito controle de grupo Muito controle do jogo Por enquanto nesse early game A equipe da Red, guiarados Tem domínio do Rio, tem domínio do Top E tem domínio do Boronside A Red parece que tá vindo com o sangue dos olhos Pra cima do adversário Pra garantir a permanência dele nessa querida Série C Vamos ver como é que tá ali no top Tem o Joker ali meio assenhado pra cima do adversário Não consegue... Conseguiu garantir, eu não consegui ver É... Tem safe guard da Bliss Pra tentar garantir a sobrevida Mas o Ryuk teve que garantir Teve que dar o flash dele Vai ter na rotação aqui Acaba sendo eliminado o eslobo do adversário Enquanto isso no top Tem o Critter já nível 8 Quase garantindo nível 9 dele Tá perto das abelhas Consegue garantir Parte das coisas Parece aparentemente Que o Joker caiu Volta pro jogo agora Tá indo pro bot Sem o portal, né? Porque a gente não tem a Rupa em jogo Consegue eliminar só agora o Perrot Do... Do Pikachu do adversário Tem o nível 8 ali do... Do top lane da... Da equipe da... Da Team Zeus Não joga ali pra baixo Porque a Nardia conseguiu nível 8 Gasta o RPB no início da fight Não tem destaque ainda Vai tentar destacar... Estacar no... Do... Vem a iniciação do... Do... Do matchup do time adversário Não consegue muita coisa Acaba sendo... Acaba sendo eliminado Vem o Dragon Age do time adversário Vai tentar matar Será? Quase... Tá garantindo o esmate Mas acaba... Sendo eliminado o ultimo Mas quem garantiu o foslobro Consegue garantir esse Dreadnought A equipe da... Team Zeus Numa sorte inacreditável E ainda o Critias Tem o nível 9 dele Mas acaba sendo eliminado Pelo time adversário Tenta dar pressão nessa torre Mas acaba sendo tiro Pela Cláter Pra time da Team Red Por enquanto Vão vendo aqui Vai ter esse dive agora Da equipe da Team Zeus Vai tentando pontuar Pra manter Essa vantagem no jogo Quando já na N.T. O do Perrot já tá no top Vamos dar uma olhada Mais ou menos Como é que foi esse Dreadnought Ali ó Já conseguiu a eliminação Em cima do... Do matipo do adversário O Critias Vai vindo o... 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 O Dragon Knight Mas já aparentemente Conseguiu garantir Esse Dreadnought Os lobos da Team Zeus E garantindo Essa vantagem Pro time dele Desse primeiro jogo Essa volta Pra esse jogo Que tá basicamente Com domínio inteiro Da equipe da... Da equipe da... Da Red Garados Vai indo pra cima do adversário Vai ter o Night Move Da... Da... Vai ter o Night Move Do... 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 Do Ali O Perrot acabou Gastando o Night Move Ali Teve a foco dele Procada Agora Vai indo pra cima Do adversário Mesmo com a foco dele Tendo sendo procada Vai dando Dano no adversário Vai ter o Rota Aqui Acaba gastando o Night Move Dele O... O Critias O... O... O Django O Dragon Knight Da equipe da... Da Tseus Acabou dando o Hyper Beam Garantindo esse Rotom Pra equipe da... Da... Da Tseus E consegue Garantir Um Triple Kill Em cima da equipe Em cima da equipe Da Red E ainda assim Consegue garantir Esse Rotom Dois objetivos Pra... Em cima... Pra... Pro time da... Da Tseus Por enquanto Vem um Gat ali Junto com um Kit Ali no... Na... Kili Desculpa Naquela Bunch Ali Kit Na verdade Acertei O Nick Errei de novo É... Em cima daquela Bunch Ali Vai tentar destacar Que o Kenai O Grande Vai ter o Night Move Do Jock Já usou Fugiu O... O... Kenai Vai ter o Night Move Ali Ainda não usou Eu consegui usar o Night Move Dele Vai ver quem vai garantir Consegue garantir Mais um Dreadnought Consegue garantir O primeiro Dreadnought Na equipe da... Da Red Vai vindo ali Pra cima do time adversário Teve que gastar o... 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 O nosso top O top da... Desculpa Consegue o Double Kill O... O... O Critias Vai Talvez ser eliminado Agora o Kenai Tá dando Tomando bastante dano Do... Do... Do Critias Vai ser daivado ali Quase eliminado Consegue... Quase consegue Ter com 1 de vida Acaba tomando O... Tomando bastante dano Do time adversário Agora o Critias Acaba sendo cobrado Pelo esse dive Na T2 Com a T1 Ainda up Vai ser tomando dano Minoru ali Tomou o Dynamic Punch Do... 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 Do Get Vai acabar sendo Cobrado Pelo esse avanço Vai conseguindo Voltar agora No jogo Com esse Dreddron A equipe Da... Da... Da Red Guerados Mas acaba sendo Cobrado Por... Essa tentativa De vontade De voltar Na pontuação A... De forçar Nessa T1 Do bot A equipe Da Red Vamos dar uma olhada No replay Desse Dreddron Segundo Dreddron Teve ali O... O Canal Grande Já tava estacado Foi expulso Pelo... Pelo Joker Teve o Night Move Do Joker Consegue garantir O... O Critias Dá um Night Move Ali E vai dando Bastante dano No adversário Garantindo bastante Eliminação E voltando bem No jogo A equipe Da... Da Red Guardos Vamos ver agora Já tem o nível 13 dele ali O Pehot Já tá Farmando ainda Tem o nível 14 ali O Critias Tá defendendo Esse Rotom Aqui Tem a... É... A Rapinosa Não se lembra Qual move Desculpa Mas consegue garantir Eliminação ali O Minoru Em cima do... Do... Defesa Da equipe Adversária Vem o Ryuk Que acaba voltando Base Tem ali Na... Já dominando Pitch a equipe Da... Da... A equipe Da... Da Tinzeu Vai se preparando Ali pro bot Acaba dando Fire Blast Ali o Critias Dando bastante dano No adversário O Gat Vai ter que resetar Agora Aparentemente Duas equipes Não querem fazer Esse drag Apesar que É... Apesar que Qualquer um Quisesse fazer Não ia dar tempo Tá Perto de pontuação Mas agora O Duv foi pego Para a disposição Tá meio avançado Talvez ele queira Ser eliminado Vai ter que resetar Não tem roupa Pra dar o portal Pra ele voltar Vai ter o Joker Ali Já tá perto da Bust Tão preparando O Pickoff ali Vai pular em cima Do adversário Consegue encaixar Um bom Night Move Vai ter um Night Move Do... Do... Do Dragon Knight Tem um canal grande Vai tentar o Hyperbino Em cima do adversário Consegue encaixar Uma boa sequência Mas acaba sendo eliminado Quatro da equipe Da... Da Tzeus Vai ficando Essa fight aqui Pra equipe da... Da Red Consegue garantir Bastante coisa Vai garantir Nesse Zap Nessa primeira MD2 E vai Garantindo Essa primeiro Jogo da série Aí Pra sonhar Com a permanência Na série C Do Brasileirão Série C Vamos lá É... Vamos dar uma olhada Na replay Nessa fight Dos Zapdos Teve ali Um Night Move Vários Night Move Da equipe Da Tzeus Mais a equipe Da... Da... Da Red Conseguiu encaixar Bem essa... Essa última fight E garantir Esses Zapdos Pra equipe Da... Pra sua equipe Né E consegue garantir Esses Zapdos Aí Vai apontar Mais 7 ali Agora o Crites Vai ir pra torre Ou o Perrot Ali Não quer cansar De dar pressão No adversário 595 A 193 Agora pra fugir Do rebaixamento Quer apontar O máximo possível Quer fazer 7 mil pontos O máximo que der Vai dar Tem o Night Move Agora do... Do Crites Pra cima do adversário Tá dando bastante dano Vai acabar Quase se eliminando No Gat ali Consegue a primeira eliminação Mas ela tem a Blissey Do Kit E o Slobro ali Pra defender essa torre Enquanto isso No bot Tem o Ryuk Tentando devolver Um pouco de ponto Pra... Pela honra né É o que a gente fala Mesmo com a Team Zeus Já rebaixada Pro... Brasileiro na série D Vai o Ryuk Ali Acaba gastando A Jacked Buta Agora gastando O Night Move dele Vai vir pra cima do adversário Vai acabar sendo eliminado Agora pela... Pela... E consegue garantir Esse primeiro jogo A equipe da Red Garados É isso 1x0 Agora posso analisar? Valeu pelo Paulo aí Perrot Tamo junto mano Jogou bastante Essa... Esse jogo